oi boa tarde pessoal tudo bem com vocês pessoal eu tô aqui passando no secado aí eu vim junto com meus gatos aqui pessoal e vim gravar um pouquinho para vocês mas gente aqui tá ventando muito agora de tardezinha ventando bastante e eu vim aqui aparecendo um pouquinho pessoal no vídeo para vocês espero que vocês gostem pessoal desse vídeo tá bom mas meus gatos quem tá ali eu acho que é a Neni ou é o Xane e é isso aí pessoal tô caminhando tá um calor agora de tarde também e vim pessoal só caminhar um pouco aí para não perder o costume aqui pessoal pé de caju ó olha pessoal tô aqui no secado olha o sol gente vem ali assim ó e sem marcar bem assim não pessoal e ali pessoal uma moto que vai passando ó bem ali meus gatos correram tudo e pessoal com medo e é isso aí pessoal e muito bem pessoal agora de tarde é teve uma vez que eu vim aqui gravar gente mas não é não ventou tanto assim não acho que vocês lembram do vídeo que eu gravei é ali para baixo eu gravei uma vez acho que vocês lembra quem assistiu o vídeo lembra pessoal passando rota moto bem ali na estrada ali ó eu não sei bem apontar assim não gente e ali pessoal tá os gado ali a gente tem gente aqui ó um pouco ficando do rapaz aqui que cria aí e aí sai pessoal que tá tchau é se procurar aqui tá aqui tá meus filhos meus filhos obteram que vem aqui comigo tá o xânia e Narin meu Meus filhos estão bem aqui 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 pessoal Olha Aqui gente Ali pessoal Está a mata da minha madrinha Alguém já conhece Que já viu E é isso aí pessoal Esse foi o O vídeo de hoje Espero que vocês gostem pessoal Tá bom E é isso aí pessoal Agora gente eu vou tentar passar aqui debaixo do arame Porque Aqui pessoal tem muito arame Vou botar secado por todo lugar pessoal Por aqui Tudo que é canto Pessoal você gostar desse vídeo Você já curte tá bom Não esqueça de curtir pessoal meu vídeo Deixa aquele like tá bom E quem não for inscrito no meu canal pessoal Que se inscreva E é isso aí gente Olha pessoal Que vixe bonita Olha Muito bom né não pessoal Aqui ó No sítio Vida Vida boa pessoal De morar Neninha ali E é isso aí pessoal Falando sobre o vento aqui Isso aqui ó Isso aqui é o chão de náutico Olha lá aqui ó E é isso aí pessoal Espero que vocês gostem desse vídeo Tá bom Aqui só caminhando pessoal Vou encerrar o vídeo Porque Aqui pessoal Tá muito vento hoje Espero que vocês gostem desse vídeo E até o próximo vídeo pessoal Se Deus quiser E até o próximo vídeo E aí E aí E aí